Salve a todos, meu nome é Mauro Barrito Dutra, conhecido como Mestre Sinhozinho. Sou natural de Paranaguá, nasci dia 2 de agosto de 1960. Iniciei a capoeira em 1979, final de 1979, com o Crispim Órgales dos Santos, um mestre que veio de Santos para trabalhar no litoral e comecei a ensinar a capoeira. Mudei para Joinville em 1984, Joinville Santa Catarina, para fazer faculdade de educação física. Nesse período, então, eu comecei um trabalho de capoeira no SESC, Serviço Social do Comércio, e trabalhei lá por 4 anos. Montei a minha associação de capoeira carvasneca, que eu sou presidente e fundador, até hoje ela está em ativa, onde formei 4 mestres de capoeira e ainda tenho mais 5 contramestres na atividade. Eu fui convidado pela Prefeitura Municipal de Joinville a fazer um trabalho de capoeira. Tínhamos feito uma apresentação na praça e uma secretária da Prefeitura viu o trabalho e me convidou a fazer o trabalho com crianças nas creches. As creches eram o SES e o SESC. O SESC quer dizer Centro de Educação e Recreação Infantil, com crianças de berçalho até 13 anos, e o SESC, que é Centro de Educação e Recreação Juvenil, com 14 anos até 17. Eu até então comecei a fazer um trabalho com a capoeira, trabalhei em vários bairros do município, e no final do ano sempre fazíamos um evento, um encerramento, um batizado, onde lotávamos no ginásio só com os pais. Então foi um trabalho muito bom, difícil isso acontecer hoje na capoeira, mas naquela época era uma novidade, até então não tinha capoeira na região, e eu fui o pioneiro. Eu fui convidado para fazer um trabalho na faculdade, onde me formei, na Univille, da aula de Educação Física e Capoeira. Fiquei lá por 12 anos fazendo trabalho de capoeira e educação física. Fui também convidado para fazer um trabalho na SESC, que antigamente era conhecida como Escola Técnica Tupi, e trabalhei lá por 3 anos com capoeira e educação física. Gravei um CD de capoeira em 1996, intitulado Mestre Sinhozinho e Seus Camaradas, com 16 músicas de minha autoria. Eu fui membro da salvaguarda de capoeira de Santa Catarina por duas gestões. Fui diretor de um espetáculo folclórico chamado A Xé Ginga Brasil, onde, nesse espetáculo, eu mostro, desde o início da capoeira, até a origem do birimbau, até os dias atuais, com 14 números na sequência cronológica. Apresentei nos municípios de Joinville por três vezes, no município de São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Paranaguá. Ministrei também cursos, até ministro ainda hoje, cursos de Fundamentos e Tradição da Capoeira, onde ensino também o porquê das coisas na capoeira, porque não basta só aprender capoeira, mas tem que ter o fundamento, que é importante para o capoeirista, saber o porquê que ele está fazendo aquilo, o porquê que ele está, volta ao mundo, o porquê que ele tem que cantar uma ladainha, cantar um corrido e assim vai. Ministro cursos também de Prevenções de Lesões e Atividades Físicas, com a preocupação e o cuidado de evitar lesões, que a gente conhece muitos capoeiristas hoje com problema de coluna, por dar saltos errados, fazer movimentos não aquecidos, então eu passo todo esse ensinamento para que ele possa prolongar a sua vida atlética, vamos dizer assim. Sou vice-presidente da Federação de Capoeiristas de Santa Catarina, da FECAESC, sou vice-presidente também da ABRACAP, Associação Brasileira de Capoeira, fui homenageado em 1918 em Salvador, na Bahia, pelo Troféu Bilbao de Ouro, relativo a minhas atividades de 2017, e também tive experiência no exterior, fui tentar fazer um trabalho de capoeira no Uruguai, onde vi que a realidade é totalmente diferente da nossa. Nós temos todo um carinho pela tradição, pelas regras, pela conduta da capoeira, como forma educativa, e lá eu vi que as coisas já estavam diferentes, não tinha mais como arrumar. Então, voltei um pouco decepcionado, porque começaram errado lá, e não sei onde vai parar essas coisas. Mas, estou hoje ministrando cursos, não ministro mais aulas, mas sim cursos, e muito em eventos de capoeira, presenciar meus amigos, jogar capoeira, estou nativo ainda, jogando capoeira, e tem outra, a capoeira não mede a idade do jogador. Nós não temos idade para parar com a capoeira. Ao contrário de outras atividades, que tem um tempo limite, nós não. Eu acredito que nós somos igual ao vinho. Quanto mais tempo, mais experiências, e a gente faz menos esforço para fazer o movimento. Muito obrigado. Axé.